O mercado de cripto é vulnerável? Entenda, agora a repercussão da falência da FTX. Alguns analistas falaram, ah, a FTX, apesar de ser grande, ela operava de uma forma questionável, ela tem uma demanda forte por essa questão de que ela usava o recurso dos usuários de uma forma que os usuários não sabiam, aplicava em capital de risco. Então, por exemplo, você já vê o mercado reagindo? A própria Binance, os representantes, as associações de cripto aqui do Brasil falando, olha, a gente precisa de regulação para separar a joia do tribo, porque, na verdade, o que está acontecendo é que a FTX era grande, mas ela tinha práticas de misturar o patrimônio da empresa com a dos usuários. Então, tem que ter uma regulação para obrigar essa separação. Você vê os especialistas reagindo, queremos que esse tipo de empresa realmente saia do mercado, isso prejudica e tal. Então, o debate continua em aberto. A FTX não chegou para sacramentar qual dos dois lados está certa, na verdade, os dois lados continuam argumentando da mesma forma. E a gente tem que ver o que vai acontecer, do quão grande vai ser esse contágio, do quão grande vai ser essa crise, porque acabou de sair de uma, estava se recuperando, tomou uma porrada de novo. E aí, agora tem que ver quão grande será a porrada. É, porque você olha, relembrando os momentos áureos aí do Bitcoin, que chegou a mais 60 mil dólares, né? Hoje, você está olhando uma negociação que está por volta dos 16 mil dólares. Então, a gente está olhando para um cenário de... Está começando a se encaminhar para uma recuperação, mas parou e voltou a cair. Esse risco de contágio, ele não é especulativo, né? Ele está acontecendo, ele acontece. E o tamanho da FTX é que traz esse tipo de situação para o mercado cripto e ninguém quer isso, né? E aí, um dos problemas que você falou, na verdade, está relacionado aos balanços patrimoniais da FTX, né? Para você entender como ele funcionava e de que maneira ele poderia suprir uma eventual corrida por saques dos seus clientes. Quando o relatório foi apresentado para os investidores, tinha 9 bi em passivos e 900 milhões em ativos líquidos, né? Mas as maiores dos ativos que eles tinham, né? Que eram baseados em criptomoedas, né? Serum, Solana e FTT, elas despencaram. Então, quando você vai olhar para uma situação concreta, né? O FTT, mais de 500 milhões de dólares em FTT, o preço do FTT que era emitido pela FTX caiu 50%. Então, quando você olha para essa possibilidade de recuperação, né? Para esses clientes que vão, dentro do processo de falência, se habilitar para poder ressarcir os valores que eles investiram, você coloca muita dúvida dentro do processo. Então, a partir de agora, faz muito sentido para as empresas começarem a pensar numa reação não só regulatória, mas também da própria empresa, talvez, da própria indústria, pensando em modelos de governança, né? Para que elas possam trazer mais transparência, para melhorar os balanços, para melhorar as informações financeiras e você evitar aí um risco de contágio maior. Porque elas se investem muito uma nas outras, né? Então, para você evitar que isso cause esse contágio e aí chegue no pior dos cenários, que é você começar a contaminar também as finanças tradicionais, você precisa melhorar a governança das empresas de crédito. Pelo menos a maior das corretoras está tentando puxar nessa direção para resolver uma crise de confiança. Ele vai conseguir? Aí a gente já não sabe, tem que continuar acompanhando o Cashless. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e até semana que vem. Tchau, tchau, gente!